Música Vocês lembram do Super Sai de Northcut? O rapaz que foi contratado pelo UFC quando tinha apenas 19 aninhos, vindo do reality show Looking for a Fight, capitaneado por Dana White. Seus detratores o chamavam de Ken Humano, diziam que ele não valia o que o UFC pagava a ele, que ele recebia mais que atletas experimentados, melhores tecnicamente, porque ele era modelinho de Instagram, tirava fotos bonitinhas e tinha bastantes seguidores. Pois bem, muita gente achou que ele foi demitido pelo Ultimate e ele não foi. O que acontece foi que seu contrato expirou, ele fez 8 lutas no UFC, 6 vitórias e 2 derrotas e vinha inclusive numa série de 3 vitórias consecutivas. E aí o One FC, um evento baseado em Singapura, fez uma proposta pra ele vultuosa, dizem que realmente investiram pesado no cara. O próprio Sage, inclusive, disse que o UFC, para mantê-lo, ofereceu uma luta contra o top 10 Santiago Ponzinibbio no UFC Argentina, mas ele acabou preferindo a proposta financeiramente melhor. E aí o UFC perdeu esse menino que é super carismático, gente boa, ainda muito jovem, 23 anos, tem uma grande margem pra evoluir e melhorar no MMA, que fisicamente também é muito prendado, muito forte, resistente, e ainda tem um público cativo, quase 1 milhão de seguidores nas redes sociais. Vale notar que o UFC nunca o jogou aos leões, sempre o tratou como um ativo de longo prazo, que precisava passar por um processo de maturação até render resultados mais lá no futuro. Dos 8 atletas que enfrentou, Brian Barbarena, que é um cara de meio de tabela, muito difícil de ser vencido, a gente viu como o Vincent Luke passou perrengue contra ele, foi o mais duro que o Sage Northcutt enfrentou. Ele foi finalizado pelo Barbarena e foi finalizado também pelo Mick Gal, que era um rapaz com apenas pouquíssimas lutas no MMA, chegou pra enfrentar o CM Punk, mas que é um grappler já mais rodado, faixa marrom jiu-jitsu dos irmãos Miller, e acabou finalizando o Sage, cujo ponto fraco é exatamente a luta agarrada. Pra quem não lembra, ele é um karateka, foi capa de revista de karate quando tinha apenas 9 anos de idade. E até começar a treinar para o MMA, era basicamente um karateka barra kickboxer. E tava subentendido que o One FC, que o levou a peso de ouro, o trataria com a mesma paciência pra que ele pudesse se desenvolver e virasse um grande nome dentro da empresa. Mas ao invés de tratá-lo como vaca leiteira, o trataram como gado de corte. Logo pra sua estreia, Sage Northcutt foi emparelhado com ninguém mais, ninguém menos do que Cosmo, the good boy Alexandre. Pra quem não conhece Cosmo Alexandre, ele é um brasileiro nascido em Santos, São Paulo, campeão mundial de Muay Thai, multicampeão de kickboxing. O único não filipino e não tailandês, junto com o fenômeno australiano John Wayne Parr, a vencer a tradicionalíssima Kings Cup em Bangkok. Um cara que já trocou porrada com o próprio John Wayne Parr, inclusive o venceu com o Nick Hoskin, com o Jorge Petrosian, algum dos maiores strikers que esse mundo já viu. E se bobear, tem mais tempo de porrada do que o Sage Northcutt tem de vida. Ou seja, a luta agarrada, que é o ponto fraco do Sage, seria a única saída pra tentar vencer esse duelo. E olha que o Cosmo Alexandre também é faixa roxa de Jiu-Jitsu, assim como o Sage, ele é maior e mais forte do que o próprio Sage. E essa luta rolaria num ringue, ou seja, nem a grade do octógono teria pra escorar e tentar fazer uma queda. Portanto, quem já tava ligado nesse encaixe técnico não ficou muito surpreso pelo fato da luta ter durado apenas 29 segundos. O primeiro golpe pesado do brasileiro que entrou foi meio que um direto, meio que um cruzado que explodiu no lado esquerdo do rosto do Sage, causou simplesmente oito fraturas que levaram o americano a ter nove horas de cirurgias. O Raya Faber, ex-UFC líder da Team Alpha Male, equipe que o Sage tá treinando hoje em dia, disse que esses ossos aqui, perto da bochecha, né, aqui no seio facial e do maxilar, explodiram em mais de 30 pedaços. Então é óbvio que o cara não tava pronto pra tudo e o One FC errou e muito na mão. Não sei se a estratégia, o plano, era provar que por lá ou fora do UFC, existem também grandes rivais, grandes adversários, até superiores aos atletas do UFC, mas isso não prova nada, porque o UFC não jogou ele aos Leões de forma deliberada. Aliás, se a estratégia não fosse essa, tá parecendo que é. A Ed Alvarez foi nocauteado na sua estreia, Demetrius Johnson teve uma luta muito dura, acabou vencendo e Vitor Belfort, que deve ser o próximo da fila, ex-UFC a estrear lá no evento de Singapura, que se cuide. Torço aí pra que dentro do possível o Seed Northcut se recupere o mais rápido possível, né, será um grande trauma, vai ser difícil esse retorno, lesões no maxilar são muito complicadas. A gente viu o caso do Rafael dos Anjos, né, que teve o maxilar fraturado contra o Clay Guida e diz que foi a pior lesão que ele já teve na carreira, mas que o menino não desanime com o esporte depois dessa cagada. Ainda mais ele que tem muitas outras oportunidades, faz trabalho de modelo, certamente tem outras propostas, mas é um rapaz talentoso, que se tiver em calma com ele, pode evoluir bastante ainda. E o Cosmo, por sua vez, infelizmente, teve um caminho bem complicado no MMA. Pra quem não sabe, ele começou lá atrás no Bellator com o Bjorn Rebner e entrou numa disputa contratual em que não lutava lá, eles também não deixavam o cara lutar no UFC e se passaram muitos anos. Em sete anos, o Cosmo Alexandre fez apenas três lutas contando com essa do Sage Northcut. Ou seja, hoje em dia ele tem 37 anos e é esse striker fenomenal, já tem um jiu-jitsu, faixa roxa, como eu disse, treinou muitos anos na Black Zillions, né, wrestling e tudo. Então é um cara que poderia estar nas cabeças do MMA Mundial, mas também agora tem pouco tempo para evoluir. E vamos ver se dá tempo pra ele estourar ainda nessa modalidade. Mas como sempre, pessoal, essa é apenas a minha opinião, os meus dois centavos. O que vocês acharam sobre essa luta do Sage Northcut com o Cosmo Alexandre? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha, muito obrigado pela audiência de sempre e se quiserem uma sugestão de uma música interessante, escutem a música Cosmo Alexandre do Pregador Lu. É uma das melhores, se não a melhor, do CD dele, Músicas de Guerra. Vale a pena. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima.